Carlinhos da Fansa Apresenta O regresso O gordo voltou Menos gordo Tudo começou no dia 1 de janeiro de 2016 Quando ele coloca o seu primeiro vídeo no Youtube Com o único objetivo de se divertir e divertir os outros Foram surgindo mais e cada vez mais vídeos Sentindo a necessidade de estar mais perto do seu público Ele torna-se um dos pioneiros das transmissões musicais ao vivo no Facebook Com horas e horas de boa música e alegria total Após um ano de carinho e incentivo do seu público Carlinhos da Fansa sai do ecrã e vai ao encontro dos seus seguidores Atuando em diversos países Com o que ele mais gosta de fazer, ser feliz e fazer os outros felizes Foi conquistando mais o seu público Atravessando-o por um bom momento Com vários espetáculos marcados E as suas anedotas a passar nas rádios Eis que chega um dos dias mais negro da sua vida 16 de outubro de 2019 O maldito dia em que ele sofre o acidente de trabalho Acidente este, que o deixa incapacitado de elaborar a sua profissão Que ele tanto amava para o resto da vida E ao mesmo tempo fazê-lo travar um pouco O sonho que estava a viver com a comédia Era dia, após dia de dor E ao mesmo tempo o sentimento de um passarinho preso Tudo parecia estar contra ele Mas mesmo assim, nunca baixando os braços E com todo o apoio de amigos E em muito especial da esposa Ele tentava não desistir E mesmo nas condições que se encontrava Fez alguns espetáculos E continuava a fazer vídeos Para diversas redes sociais Até que mais uma vez Tudo parecia ir no bom caminho Aparece a maldita pandemia do Covid-19 Com o cancelamento dos eventos E o confinamento Mais uma vez ele parecia ter ficado sem chão E com todos estes altos e baixos As forças começavam a faltar E os problemas de saúde a aumentar dia após dia Eram consultas Atrás de consultas Especialistas Atrás de especialistas Acompanhado de angústia e dor Por não ver a solução Eis que aparece um anjo na vida dele Doutor Chazal Um cardiologista Que com a frieza da profissão disse Se não tratamos já de você Não viverá mais 3 a 4 anos Nunca a frontalidade de alguém Tinha magoado tanto carinhos da fansa Foram preciso horas Ou seja Dias para compreender o que eu via E uma decisão muito importante Estava prestes a ser tomada E mais uma vez Com todo o amor e carinho E apoio da sua cara Metada Paulinha A decisão foi tomada Em prol de ter uma nova oportunidade de vida E ele aceitou ir para o bloco operatório Para remover 85% do seu estômago Dia 13 de dezembro de 2021 Tudo estava a correr bem Até ele sair da operação E o seu coração não estar a aguentar Tudo por o que estava a passar Daí ter passado para os cuidados intensivos Mas com a sua fé em Deus E a presença da sua Paulinha aos pés Daquela cama do hospital A vida ou chamada com as suas princesas Matilde e Jéssica Carlinhos da fansa ganhou mais uma batalha E como Deus dá as melhores batalhas Aos melhores guerreiros Cá temos ele de volta Olá pessoal Como é que é? Estava cheio de saudades vossas Pois é Mas já cá estou Bebo e são O gordo voltou Como puder ver Menos gordo Mas cá estou para partir a louça toda Como viram ao longo do vídeo Não foi fácil o estar aqui E acreditem que tentei muitas vezes Mas não foi por falta do vosso apoio Pelo contrário Que eu posso me sentir um felizardo Por ter os melhores amigos A melhor esposa Os melhores seguidores do mundo Eu não vou estar aqui a citar nomes Porque senão tínhamos vídeo para dias Porque realmente vossois os melhores Mas os melhores do mundo Mas há um grupo O grupo dos amigos do Carlinhos da fansa Eles sabem quem são Que eu não posso esquecer De mandar um abraço Por cada mensagem de apoio Por cada sorriso que me fizeram ter Neste momento menos bom da minha vida E mais uma vez Não posso deixar de falar Da minha grande mulher Junto com as minhas filhas Sempre tentaram que eu não fosse abaixo E nunca me deixaram desistir dos meus sonhos Amos Pois é maldinha Quero-nos agradecer a todos mais uma vez Fiquem atentos Às redes sociais Coisas boas Bem aí a bombar Sigam nelas todas Deixem like Partilhem E Tchau Calma Há uma coisa Que ao longo da vida Nunca falei nela Uma coisa Uma pessoa Que foi aquele que me fez companhia Desde o início Aquela pessoa Que naquelas viagens Para a Suíça Eu já cheia de dores E ela aturava-me Para o carro Para isto Mete mais um pavo Está mal E Nunca Nunca me deixou Está atrás dessa câmera Anda cá moço Dá aqui um abraço Ao nosso Filipe Macedo Obrigadinha E Mais uma vez Obrigado a todos vocês Deixem like Subscrevam Fui Agradecimentos por estes 6 anos António Pimenta Da Rádio EFM Por passar as minhas anedotas Ricardo Correia Pela parceria Na Rádio Marcoense Emissão Raízes de Leão Carlos Moreira Felipe e Pati Obrigado pelos bons momentos E divulgação Cristina Rodrigues Pela parceria Na Rádio City de Geneva Com as minhas anedotas Cris Melo Mariline Sabense E Amara Dias Pelo apoio Na Rádio Tote Portugal Obrigado Norberto Ferreira Pelo apoio E acreditar no meu projeto André Pinto X Simaz Obrigado pelas parcerias Tanto em áudio Como em vídeo Obrigado Bruno Araújo E Rute Por me terem deixado Fazer parte da vossa família Bondo do Araújo E pelos bons momentos Que lá passei Família Timstar Muito obrigado Por tudo Obrigado grupo De fãs no Facebook Mais uma vez Muito obrigado Ao grupo de amigos Do Carlinhos No Whatsapp Obrigado meus pais E a todos amigos Fãs e seguidores Que não deixaram O meu sonho morrer Para marcação De espetáculos Ou animação De qualquer tipo De festa 003 36 68 09 10 50 Ou email carlinhosdafansa Arroba Gamaile Ponto com Tchau 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 Tchau